E novos moradores habitam o zoológico de BH e já aparentam estar bem familiarizados com o ambiente. Estes dois jacarés parecem já estar familiarizados no recinto onde vão morar a partir de agora. Frutos de uma entrega voluntária, eles foram repassados pelo IBAMA e agora compõem o time dos novos moradores do zoológico de Belo Horizonte. O jacaré-coroa é uma das espécies de jacaré-anão que ocorre no Brasil. São duas espécies. O jacaré-coroa, o macho, que é o maior, o macho é o que cresce mais, ele chega até 1,50 m. Então realmente é um jacaré de pequeno porte, é um jacaré amazônico. Ele não ocorre exclusivamente na Amazônia brasileira, ocorre em mais nove outros países que tem a Amazônia em seu território nacional. Este ouriço cacheiro, de aproximadamente dois anos de idade, também foi entregue voluntariamente por uma pessoa ao IBAMA. Assim como os outros animais que chegam ao zoológico, ele passou por um período de quarentena até poder habitar definitivamente este espaço, que agora será a nova casa do bichinho. Você garantir sempre que aquele indivíduo vai ser um indivíduo saudável, né? E que ele vai ser um indivíduo que você pode colocá-lo num programa de conservação. Se você tem indivíduos que reproduzem com parentes, né? Sempre irmão com irmã, mãe com filho, pai com filha, isso não é uma situação que você possa aproveitar para programas de conservação. Então, é preciso você ter muito bem essa identificação dos indivíduos, né? Então, todo zoológico tem que identificar bem seus indivíduos, né? Para que a gente possa fazer cruzamentos assertivos que sirvam para programas de conservação. O Zoológico de Belo Horizonte, que pertence à Fundação de Parques Municipais e Zoolotânica da capital mineira, tem atualmente 3.500 animais de aproximadamente 230 espécies, números que estão crescendo a cada dia. Outra novidade aqui no Zoológico de Belo Horizonte é aquela filhote de cervo do Pantanal, que nasceu há pouco mais de um mês aqui mesmo, na capital mineira. A espécie, que é tipicamente brasileira, vive em constante ameaça de extinção. A filhote ainda não tem nome, mas já pode ser vista andando com a família toda no recinto dos cervos. Uma atração a mais para quem visita o Zoológico de BH. A gente tem procurado muito trabalhar com espécies que estão inseridas em planos de manejo, planos de conservação. Que isso é o papel dos zoológicos, né? Contribuir com esses programas. Então a gente tem focado muito nessa questão. E no futuro é sempre assim, formar novos casais, né? Certamente essa fêmea que nasceu agora, daqui a um tempo, ela vai para outro zoológico para fazer um par com outro macho. Então assim, isso é que vai cada vez mais aumentando o número de indivíduos sob cuidados humanos dessa espécie. E a gente vai conseguindo melhorar a situação, quem sabe até um retorno desses animais para a natureza.